O frevo, esse ritmo tão quente, tão brasileiro, acaba de ser reconhecido internacionalmente. Uma comissão da Unesco reunida até agora há pouco em Paris, incluiu o frevo na lista dos patrimônios e materiais da humanidade. A capoeira está no DNA dos passos do frevo. Foi do gingado dos capoeiristas que surgiu a dança dos fascistas no início do século passado. A capoeira é uma luta, mas aí a partir da música do frevo, ela passou também a ser um passo de dança. E são mais de 200 passos da coreografia cheia de movimentos acrobáticos. E as pernadas da capoeira, que pode ou não ser agressivas, vão surgindo as pernadas do frevo. A tesoura. O patinho. Só mesmo esta dança que remexe o corpo todo para acompanhar a música acelerada, que surgiu nas ruas do Recife há mais de 100 anos. Os compassos derivaram das marchas militares e do machixe. Era o jeito diferente e alegre do povo brincar o carnaval freneticamente. Foi com muita festa que essa comitiva de músicos e passistas embarcou para Paris no início da semana, atrás de um título inédito para o frevo. O frevo é o único candidato brasileiro entre 36 expressões culturais de todo o mundo na disputa pelo título de patrimônio cultural imaterial da humanidade conferido pela Unesco. A candidatura é uma busca pelo reconhecimento internacional de um ritmo que já é considerado um patrimônio cultural do Brasil desde 2007. O estado que possui a única escola pública do país dedicada ao frevo, com mais de 500 aprendizes, acredita que este ritmo genuinamente pernambucano é também universal. Patrimônio de toda a humanidade. Mesmo quem do exterior não conhece, escutou, mas já está aqui, e já abre o sorriso e coloca o dedinho para cima. Pernambuco quer mostrar ao mundo com quantos passos e acordes se chega à alegria chamada frevo.